Vixe polícia ali hein galera Deu uma travada aqui agora Parece que vamos tomar um enquadro Hoje está como? Hoje está reforçado A pista hoje está grande Já logo ali uns 20 roucando Tudo de meia meia mano O bagulho é foda Se os caras deram fuga já era mano De meia hora não tem como Logo tirei o xenon tá ligado Aí já viu Os caras aprendem no começo Fala pra aprender a moto Já era, final de semana dói né mano Vou ler Não dá mano, é só pegar a moto final de semana Chegar final de semana a moto ir pro pátio mano Aí é foda Não estava gravando tá ligado Mas na hora que eu vi a blitz mano Logo puta, vou gravar mano Vou gravar que ia ter tomado um enquadro aqui Só que ter filmado aí no plano a ver Entendeu? Aí o carro está dentro aí Tô só junto A gente tem uma barulha Não é muito bom Deve ficar uma levitada mano O carro não tem um carro O carro rouba demais O carro rouba muito Entendeu? O carro não tem um arroz Os caras já enquadram Principalmente se você tiver em dois Se você tiver em dois Truta já era Então isso que eu falo Não assim como tá a gente aqui Eu numa moto e nem em outro Eu falo em dois Na garupa, tá ligado? Se tiver de garupa mano É enquadro em todo lugar Se você passar nessa esquina E tiver uma viatura É enquadro Se você passar na outra E tiver outra viatura É enquadro Tá de rolê ali Passa na bridge Os caras tem que enquadrar Né mano Aí numa desce aí E a moto ia ser recuperada Tá ligado? Por isso dá certo Enquanto eu trabalho o dela Entendeu? Os caras não tiram Os caras da razão Porque Fechar mano Os caras tomam conta Não, os caras não tem mais conta Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais né Segurou isso Vamos pro campo Vamos pro campo Não chega nada ó, mais outra viatura ali Que louco mano Uma nave aí na frente O final do que é essa Os caras tiram as mãos do tipo da garagem né mano Vai dar 150 Até que é pra nós Até que é pra nós E aí 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 É isso aí galera Daqui não Mas falou é nós Tamo junto até o próximo E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. 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 Vamos lá.